Muito boa tarde pessoal, bem-vindo de volta ao canal Raio do E-Stone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lá está tudo ótimo. Pessoal, no vídeo de hoje vou-vos mostrar uns acessórios que eu comprei aqui para o capacete, que é para vocês verem umas coisas baratinhas, mas que fazem uma diferença muito grande. Vamos lá ver disso, bora! Uma coisa que eu comprei como acessório para o capacete foi uma Batclaver, que é um equipamento que dá para pôr por baixo do capacete, se vocês não se quiserem despentear, e que ajuda também a isolar das temperaturas. Vou-vos mostrar isto posto. Pessoal, como vocês estão a ver, esta batulhada serve mesmo para impedir que vocês toquem o cabelo no capacete, tem aqui uma proteção do nariz respirável com filtrozito, e faz aqui a parte dos trajes da cabeça, vamos lá ver dentro do capacete como é que fica. Pronto, como vocês estão a ver, dentro do capacete fica somente os olhos à vista, vamos ver o capacete fechado. Vamos saber que vocês estão a usar o meu equipamento, para mesmo se inclinarem um bocadinho, para o nariz ficar mais ou menos produtivo. Ajuda a isolar mesmo das temperaturas, quando está frio na rua, e também é a proteger o seu agitado no capacete. Bem, vocês vão estar a valer o capacete para as vezes que tiverem este equipamento. Agora vamos passar ao segundo equipamento que eu comprei para este capacete, vamos lá. Bom pessoal, este é o segundo acessório que eu comprei para o capacete, para achar aqui uma pequeninha, é aqui uma capa que transforma o capacete num boneco. Vamos lá instalar isto e ver como é que isto funciona, vamos lá. Então vamos ver, que não tem engraçadinho. Vamos lá para isto do capacete, vamos lá. Então pessoal, depois de instalado, é assim que ficou, o que vocês acham aqui do meu bolachinho das bolachas? Fica muito boleira o capacete, não diga. Estava um bocadinho apartado, tinha que olhar aqui os meus estesios para poder ficar, mas... Fica muito, muito, muito à frente. Muita engraçado, não é pessoal? Deixem lá no comentário se vocês gostaram. Vamos lá ver isto, posto com o capacete a cabeça que vai ficar, vamos lá. Muita engraçado, não é pessoal? Deixem lá no comentário se vocês gostaram. Vamos lá ver isto, posto com o capacete a cabeça que vai ficar, vamos lá. Vamos lá ver aqui, tem a nova cedida, O que é que é que não é? Não é porque hoje, a cedição para a câmara, os suportes, eu estou fazendo tudo a semana mesma. Vou dar aqui um rejuço, mas, tenho que cortar aqui os pelos para não ficar à frente do verde. Muito bom, muito bom pessoal. Vamos até aqui abrir um pouco de um vidro, não fica pior. E aqui com a máscara. O que é que vocês me dizem? Está aprovado? Para bem que esteja. Vamos lá então pessoal. Não se esqueçam pessoal, se gostaram do vídeo deixem um like, subscrevam o canal, e ponham lá com as minhas comentários para ver os vídeos que ajudam muito. Até para...